Dia da transmissão do Recife Antigo, era sexta-feira à noite. Peraí, parece que eu gosto de podcast. Bora ver, começou quando? Tua carreira. A minha? Eita. Ixi, Maria, fazendo futebol com o José Bezerra, na rádio Universitária M. Tu trabalhou com o José Bezerra. Eu, Kelly Santana e Michelle Loreto, que hoje tá na Globo. Que hoje tá na Globo faz... Bem-estar. Bem-estar. Você trabalhou com o José Bezerra, cara, que figura. Não, Zé era demais. Que fumava, eu dizia, Zé, para com esse cigarro, Zé Bezerra. Tive muita gente boa pra poder. Mas qual era a rádio? Rádio Universitária M. Meu, tu é do tempo Universitária M. Pegava assim, ó. E Salvino também trabalhava com a gente, Salvino Gomes. Salvino Gomes, um abraço, Salvino Gomes. Pegava aquele gravadorzinho, ia cobrir nos treinos, nos campos, assim. Na época, a gente penava muito, porque ainda o vestiário era aberto. A gente não tem hoje, como tem a sala de imprensa, que os jogadores chegam depois do jogo e que vão dar as coletivas e tudo mais. Não, a gente... Vocês invadiam o vestiário. A gente ficava esperando por... A gente era as últimas, praticamente, porque todos eles entravam. Na vestiária. Só tinha homem, praticamente. Mulher, muito pouco na época. Então, todo mundo entrava e a gente ficava lá. E mulher pouquíssima mesmo. Pouquíssima. Pô, Kelly Santana, você. Michele. Michele. Na época de Cláudia também, que fazia o Globo Esporte lá na... Cláudia Prozini. Agora você... Georgia Quirilos. Georgia Quirilos. Caramba, tu tá me lembrando tanta gente boa. Tá vendo aí? Caramba, Georgia Quirilos, um beijo pra você. Cláudia Prozini também. Cláudia Prozini. Caramba, não sei onde tem esse pessoal. Tá vendo como são as coisas? Sim, aí, Rádio AM. É. Sim, mas a tua formação é Rádio TV? Jornalismo. Eu sou formada pela Unicap. Jornalismo. Pela Unicap? Rapaz, mais uma Unicap, rapaz. Olha, eu pensei que tu tivesse feito Rádio TV. Tu te formou quando? Ah, protelei, viu? Quase que eu era jubilada. O Carlos estágio. Oito anos, tu passa seis anos. Bota anos. Toda vez que eu ia me formar ao TCC, até a Aline, né? Aline, um cheiro pra tu, que era minha coordenadora na época. Aline Grego. Aline, nossa senhora. Você trabalhou comigo na Globo. Aline. Era repórter da Globo. Aline virava pra mim e disse, você, Valesca, faltar esse TCC, você vai ver. Eu sou jubilada, porque eu protelava mesmo, porque, tipo, eu tinha, eu sempre tive essa história de querer ser VJ. Eu adorava MTV. Meu sonho era ser VJ da MTV. Botar meu pé naquele tijolinho. Nossa! Quando eu falei, eu falei isso pro André. E aí ele fez. E eu adorava aquilo dali. Então, televisão, pra mim, era aquilo. Aquela vibe descolada, aquele jeito que você fala pro público. Caraca, tu tem mesmo esse perfil, sabia? Adorava aquilo dali. Cara, sim, mas peraí. Bora lá. Rádio Universitária M. Sim. Aí trabalhou com Zé Bezerra, Michele Loureto, Kelly Santana, papapá, papapá, vamos seguir. Fiz algumas matérias pra Folha com Beto Lago. Infelizmente, Beto, que a gente perdeu o resto também. Beto Lago. Álvaro Filho. Cara, eu tive muita gente boa perto de mim. Beto Lago. Não tem noção, não. Muita gente boa. Beto Lago, foi Covid, foi? Eu nem sei te dizer, Bici Hugo. Quando eu fiquei sabendo, eu cheguei... Nossa, Beto Lago, Álvaro Filho, trabalhei com muita gente, assim, quando eu era no meio de futebol, conheci muita gente. Era Paulo Augusto, da Folha, Carlyle também. Carlyle. Um abraço, Carlyle. Carlyle é figuraça. Eu tinha muita gente, assim, por perto, para também me dar um apoio, me dar umas dicas, né? Mas tu fazia, por exemplo, tivesse um jogo esporte Santa Cruz, tu faria o que nessa hora? Eu era setorista do Santa Cruz. Passei muito tempo sendo setorista na rádio, cobrindo o Santa Cruz. É porque tu sabe que hoje eles fazem rodízio, né? É, mas na minha época não. Era... Eu passei muito tempo cobrindo o Santa Cruz. Depois eu fiz também o programa de Roberto Nascimento. Trabalhei com o Fora. Então você trabalhou de novo com a Michele Loureto. Trabalhei de novo com a Michele. Ela trabalhou com o Roberto Nascimento, o nosso gatinha. Sabe o apelido dele? Gatinha. Aí é. Gatinha, rei de Serra Talhada. Um abraço, Roberto Nascimento. E aí foi. Eu cheguei pra poder fazer jornalismo de entretenimento na TV Jornal. Na verdade eu entrei pra poder trabalhar. Eu tinha uma vaga de estágio na Rádio Jornal. Eu nunca tive esse processo tipo, ah, eu quero entrar ali, eu vou direto entrar ali. Não. Eu tinha que fazer todo um... Um arrudeio da gota serena. Um arrudeio pra poder chegar aonde eu queria chegar. Então eu queria fazer muito televisão. Só que não tinha vaga de repórter na época na TV Jornal, que foi quando surgiu. E nem de apresentadora? Não. Que era a Graça Araújo na época. Mas eu sempre quis esse perfil de entretenimento. Eu gostava do jornalismo, mas não me identificava. Assim, em relação ao jornalismo factual que se chama, né? É, o dia a dia, né? O dia a dia. Exato. E aí eu entrei na Rádio Jornal pra poder fazer o programa que ia logo cedo, meu Deus do céu, que ainda tem hoje. Que era o... Cara, que grande. Cotidiano? Não. Na rádio. Na rádio mesmo. Enfim, eu fiz... Fazia muito tempo. Redator de plantão. Redator de plantão. Agora. Depois que eu virei mãe, meu Deus do céu. Trabalhou com Paulo Roberto. Também. Carlos Moraes. Carlos Moraes. De vez em quando cruzava com Geraldo Freire também. Não tô te falando. Mas aí tu fazia o redator de plantão. Eu fazia... Eu editava o programa. Eu chegava lá à noite, pegava todas as fitas, ia fazer a edição do jornal. E vez em quando eu fazia alguma reportagem. Mas eu não me identificava muito com aquilo. Reportagem Valesca Andrade. Cara, eu lembro, eu vou te falar que eu tenho uma... Eu tenho um marco na minha vida, assim, que eu lembro que era carnaval. Aí fez, Valesca, você não vai trabalhar só à noite. Vem fazer uns flashes durante o dia. E você vai entrar no programa da graça, tá? Então, eu não conhecia graça pessoalmente. Cara, vai pro Recife Antigo. Eu faço sério isso? Sério, vai pro Recife Antigo lá, a gente te chama. Quando ela entrou, que eu tava com o fone, eu aqui, aquele fonezinho. Aquela voz. Aquela voz. E direto do Marco Zero, do Recife Antigo, a repórter Valesca Andrade... Cara... Caralho. Graça Araújo. Cara, eu inspirei fundo. Nossa, então assim, são memórias, é isso que eu falo. Eu aproveitei, porque eu suguei tudo isso. Caralho, eu considero graça. Eu já falei isso, vários podem palhater pra você. Eu acho que não existe igual. não vai ter nada igual. Nem parecido. É verdade. Tá? Nada parecido com uma apresentadora como Graça Araújo. Eu falava isso pra ela. Eu tinha saudade dela. Você teve intimidade com ela? Não. Sim, ela me falou uma coisa uma vez, o que eu faço. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Dentro do camarim, eu apresentei o... Depois que eu saí lá da Rádio Jornal, eu fui pra TV, pra poder fazer produção do programa Muito Mais.